Agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano fizeram o bloqueio do trânsito na avenida VE2 após a colisão, que aconteceu à altura da Folha 30, no Cleo Nova Marabá. Antes disso, os carros estavam subindo meio fio para desviar no trecho por cima de uma calçada. Apesar da destruição, ninguém ficou ferido com o acidente. De acordo com informações coletadas pela nossa equipe de reportagem aqui no local, o motorista deste veículo, um Fiat Strada Preto, teve um apagão ao volante depois que realizou alguns exames periódicos. Com o apagão, ele acabou colidindo na traseira desta carreta articulada que estava estacionada aqui nesta via. Os agentes de trânsito controlaram o fluxo de veículos no local e fizeram o registro da ocorrência do acidente. O motorista envolvido na colisão e um amigo dele acionaram o serviço de autossocorro para guinchar o automóvel e desobstruir a via. O motorista envolvido na colisão e desobstruir a via.